O Jair Smith me canta pra mim, não, não, não Ó, pequeno segundo, volta de te ver aqui Dois cento e mil, porque quando Vejando nossa longa, que é só sua Enquanto você não achou, nem na cama, nem no lugar Jair Smith, Chico, vai ajudar, Humberto e Ronaldo A gente fala, se eu não sei, não, 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 não Não, 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 não Nesta cruz é que eu vou dar, dá só você pra mim, só tu Não, 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 não Se não acabou, fala que ainda sou eu seu amor Já vale meu coração, por favor Não fala não pra mim